Quando o homem se acorde ao meu rol, eu estou representado Quando o homem se acorde ao meu rol, eu estou representado Eu vim gravar, foi de novo, eu vim gravar Que a violência senta, nos brincando vinulada fora E já punei o meu marçal, e quem não se quer dom Essa saudade, que sim, eu me mata a minha visão É só saudável que sinto Por favor, vamos manter ao rei Já saí do seu paparqueiro contrário Hoje não posso sair Vem me dar da pinta boa Me adoro e me sento aí Hoje só vejo que vem perto Poder mais bem comigo Hoje só vejo que vem perto Poder mais bem